Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Estamos cavando um buraco aqui pessoal. E quero estar deixando essa dica para vocês aí. Beleza? Para vocês nunca esquecerem deste buraco que eu estou fazendo aqui. E se você está curioso para saber que buraco é esse, convido a se inscrever no canal e também deixar seu like. E acompanhar o vídeo até o final. Pessoal, construindo esses sobrados aqui, esses dois sobrados aqui, no projeto o engenheiro não deixou para nós a hidráulica. E tivemos que deixar aqui atrás, vou estar mostrando para vocês aí, um cano da água pluvial que vai sair lá na rua. Ele está aqui, exatamente onde está esse tijolo aqui. Então, aqui tem um cano. Ele passa por lá, por aqui. Passa por meio da casa. E também nós temos aqui, está cheio de teia de aranha aqui, essa caixinha de gordura aqui. Ok? Estamos com essa caixinha de gordura, que também vai aqui para frente, beleza? Porém, pessoal, não foi deixado aqui a caixinha de passagem, né? Tanto do esgoto quanto de gordura. E nós agora estamos aqui cavando para ver se nós conseguimos encontrar esses canos aqui, pessoal. Tomara nós que nós conseguimos encontrar ele, consigamos encontrar ele, que senão nós vamos ter que estar cortando mais para frente ali essa calçada. e cada vez mais difícil de fazer o trabalho aí. Mas nós vamos ter que estar encontrando. Igual foi feito aqui. Aqui também não tinha. Vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês. Olha aí. Aqui também não tinha e nós tivemos que estar cavando aqui para estar encontrando aqui esses canos aqui, beleza? Então, deixo uma dica para vocês, hein? Nunca esquecer de deixar as caixinhas de passagem, beleza, tá? Porque é uma exigência da prefeitura. Se você não tiver essas caixinhas, eles vão pedir para você estar fazendo essas caixinhas. Ficou bem na entrada aqui, mas a gente vai estar fazendo uma tampinha e não tem problema. Depois não vai estar passando odor e nada desse tipo, beleza? Então, fica bem atento aí. nas caixinhas de passagem. Nunca esqueça dessas caixinhas, tanto de esgoto quanto da água fluvial para que você não tenha problema com a liberação da prefeitura aí, beleza? Essa é uma dica bem rápida que eu queria deixar para vocês aí. Não se esqueça dessas caixinhas. Valeu! Vou ficando por aqui. Deus abençoe você, tua família e eu fui! Fique! Tchau. 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 Tchau.